e fala galera beleza bom tô aqui de volta para falar sobre um assunto de um vídeo que eu postei aqui há mais de dois anos praticamente dois anos e meio atrás eu postei um vídeo nesse canal falando sobre contratos para co-produtor a coprodução de lançamentos de cursos digitais beleza então tô fazendo um outro vídeo agora aqui atualizado a gente bater um papo sobre esse assunto beleza primeira coisa que eu quero falar antes de falar sobre o contrato é contar um pouquinho bem rápido porque que eu estou fazendo isso aqui do contrato tá porque eu fui uma pessoa que sofreu por não ter tido um contrato em 2017 eu já vim acompanhando a forma de lançamento desde a época lá dos primórdios da ignição digital quando o érico rocha ainda gravava com o olho estaladão assim cara bem 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 para atrás assim então 2014 2015 eu comecei a fazer os primeiros lançamentos em 2017 eu fiz o primeiro seis em sete em 2018 a gente fez dois milhões de reais quem era eu não fala gente quem era era eu um amigo meu que eu convidei para ser sócio junto né e o professor beleza então eu sempre tem essa mania de trazer gente junto para fazer junto em vez de eu fazer sozinho sempre fiz isso e dessa vez eu fiz também mas não devia ter feito se eu soubesse o que ia acontecer né então 2017 fizemos seis e sete tudo legal tudo maravilha 2018 lançamos mais produtos fizemos muitas vezes seis em sete fizemos dois milhões no ano ganhamos prêmios subimos no palco pegar umas plaquinhas ó então tô aqui no no fundo legal né galera tudo massa tudo jóia 2019 eles simplesmente deram um golpe roubaram de mim o que era meu de direito eles mudaram o produto de nome colocaram uma palavra a mais tipo curso de marketing digital aí eles mudaram para curso internacional de marketing digital só que era o mesmo conteúdo né eles regravaram tudo tudo pelas minhas costas assim sem nem avisar nada nenhum momento eles falaram a gente vai romper nada nada fizeram tudo pelas costas e aí ó me tiraram do ar do dia para noite e eu que descobri ainda que eu tava navegando no instagram no facebook não lembra e apareceu um anúncio eu cliquei no anúncio novo achei estranho cliquei no produto de comprar mas não é o mesmo produto mudaram aí eu comprei e percebi que já que eu não tava mais dentro foi assim para você ter ideia eles nem me avisaram entrei na justiça contra os dois e cinco anos depois galera de eu entrar na justiça foi em 2019 eu tô gravando esse vídeo em 2023 eu tive a primeira audiência daí fui eu tava lá o cara que era meu sócio o professor também então assim agora tá indo para as fases finais do processo e esse advogado falou pra mim cara se você tivesse um contrato tava resolvido se tivesse um contrato eu executava o contrato não teria que provar que você fez parte do negócio provar que você construiu junto entende então por isso que eu falo sobre contrato nesse canal e é o segundo vídeo que eu vou falar sobre contrato nesse canal porque se eu tivesse o contrato eu não teria perdido aí milhões de reais que eu perdi de lá para cá literalmente milhões de reais tá galera quando eu falo isso é isso mesmo eu tava ganhando lá de 60 a 100 mil reais por mês aquele produto a partir do momento que me tiraram não tava ganhando mais beleza então é isso porque fazer o contrato vocês já estão sabendo tá no outro vídeo eu tava falando sobre como criar um contrato como que que tem que ter um contrato para você contratar um advogado né depois daquele vídeo muita gente começou a me pedir o modelo de contrato que eu tenho esse modelo de contrato eu demorei um tempão para construir para conseguir ele porque eu tive que fazer parte de uma mentoria uma mentoria de um pessoal de lançadores assim muito faixa preta se tivesse uma acima da faixa preta seria isso o maior lançador do Brasil saca e lá eu aprendi muita coisa sobre a produção lá eu aprendi muita coisa e uma delas foi o contrato né aí muita gente me pedindo mas eu comecei a vender o contrato por 50 reais galera para galera que me pedisse eu acredito em dar as coisas sabe eu parei com isso e começou aí começou aí só que o vídeo foi ficando antigo né tipo vídeo de 2021 então agora tô gravando um vídeo novo em 2023 e agora sim nesse vídeo se você quiser um modelo de contrato pronto que é só baixar você clica aqui no link da descrição tá lá menos de 50 reais você já baixa ele agora beleza vamos conversar então sobre contrato galera primeira coisa mais importante vocês têm que definir o objetivo do contrato vamos lá para a tela do do meu computador que eu prefiro ver aqui no site aqui do modelo de contrato esse aqui é o site que tem isso você clicar no link da descrição então é um contrato seguro e validado que muita gente usa esse contrato tá é uma é um contrato feito por um uma galera gigante então ele serve para quem é coprodutor que é o meu caso né para quem é infoprodutor ou seja para quem é um professor sabe e o cara quer garantir a integridade do nome dele garantir a imagem é quem o que que é dele o que que é da empresa o que que é do coprodutor e agências de marketing de lançamento também muitas agências de marketing que prestam serviços locais né agência tradicional indo para o mercado digital lançar infoproduto tem que ter uma noção então o que que o contrato aborda primeiro objetivo é definir o objetivo do contrato linkando ambas as pessoas em suas respectivas posições coprodutor e produtor ou infoprodutor tá nesse primeiro passo é aquele padrão de todo todo o contrato né fulano de silva tal não sei o que lá residente na rua tal proprietário do cpf tal tal rg para na pampã solteiro é publicitário aqui constando como representante de coprodutor do outro lado produtor fulano de tal professor de não sei o que sabe aquelas coisas que tem então assim essa é a primeira parte do contrato que você deixa bem claro quem é coprodutor quem é produtor beleza é meio complicado porque que a gente não pega um contrato na internet aí então e usa porque o nosso mercado é meio específico saca se você chegar para um juiz de direito e falar para ele porque eu era coprodutor o cara não sabe o que é isso no máximo ele sabe o que é coautor de um livro saca não faz parte do mundo deles não é da bolha deles entende então esse contrato tem que estar bem redigido bem seguro para tá tudo certo no final depois vai definir a propriedade intelectual galera de quem que é a propriedade intelectual dos cursos que serão lançados é do professor é do coprodutor é da agência você tem ideia quando eu liguei para o professor lá eu falei assim cara vocês tinham que ter comprado a minha parte então não é assim assim que parte é tudo meu tá tudo no meu nome o curso é meu o domínio é meu eu que gravei sou tudo eu então assim de quem que é a propriedade intelectual se você ajudou a produzir o curso ele gravou o conteúdo é dele mas e aí quando acabar a parceria então ele continua lançando como que é quem vai ser dono do que por exemplo quem vai ser dono dos leads captados captamos lá 30 mil leads isso aí fica para o professor ou fica para o coprodutor né prazos de execução a gente definir isso aqui é o mais importante eu acho do contrato até galera para o professor não te enrolar então tem prazo de execução tanto do coprodutor quanto do produtor então assim o cara tem que entregar vídeo tem que entregar vídeo o cara tem que revisar a edição do vídeo tem que revisar a edição do vídeo tem os prazos lá garantidos por contrato você não vai ser um cara chato que você vai ficar executando o contrato cobrando o contrato saca mas só de você ter o contrato feito lá atrás isso já tá implícito na cabeça da galera meu vou fazer porque eu tenho um contrato o negócio é sério então esse professor que eu fazia eu não tive esse problema cara sempre entregava sempre fez sempre gravou sempre nunca nunca atrasou nada mas tem n casos aí de outras pessoas que eu lancei que fez isso sabe então assim no dia do lançamento que a gente precisa responder as pessoas um monte de dúvida o cara some sabe no dia da abertura do carrinho que você precisa dele respondendo por áudio cara some no dia do da live sabe assim então tem que ter tá prazo de execução tem que ter quais são os valores cobrados como que vai ser o pagamento disso vai ser meia meio vai ser 35 por cento vai ser um valor fixo por mês vai ser uma entrada mais uma porcentagem vai ser sobre o lucro ou vai ser sobre o bruto então toda essa parte aqui de valores cobrados você tem que colocar no seu contrato beleza você pode pegar esses tópicos que eu tenho um advogado redigir para você beleza falou quero que tenha isso 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 ou você pode comprar o contrato tá ninguém aqui na descrição obrigações do contratante quais são as obrigações do contratante ou seja do professor né quais são as obrigações dele falamos um pouco sobre isso do prazo de execução né quais são as obrigações da contratada ou seja você também tem as suas obrigações um contrato ele não pode ser só de um lado contrato tem que ser dos dois lados para não ser o negócio de cláusulas leoninas né que o pessoal fala não sou advogado mas tem que ser um contrato balanceado não adianta só você puxar a sardinha para o seu lado sendo que o professor não tem direito nenhum garantia nenhuma saca então é isso aí confidencialidade e não concorrência essa é a parte que eu teria me precavido então número dois de propriedade intelectual e confidencialidade não concorrência também um dos pontos mais importantes do contrato onde vai abordar se o autor e o co-produtor poderão atuar no mesmo nicho ou não então por exemplo ao término do contrato o co-produtor não vai poder atuar no nicho de barbearia por exemplo o mesmo nicho né de barbeiro tá lançando um barbeiro durante dois anos um ano o professor não pode mesmo que o professor é barbeiro ensina aula de barbearia o professor não vai poder vender o curso que foi criado nesse contrato tudo mais pelo período de um ano da saída do cancelamento do contrato saca e aí tem também valores recisórios aquelas coisas todas de contrato todo contrato tem né aqui eu tenho um contrato pronto você vai só revisar as informações aqui eu falei um pouco sobre uma história né sou publicitário formado em marketing pela PUC 2017 fiz aquela história que eu contei lá dos milhões lá que eu fiz e aqui ó valor de 47 reais beleza galera eu abri aqui mais para a gente ver esses objetivos aqui então gente se você pudesse tirar um um uma coisinha igual a gente fala uma dica só desse vídeo é passa contrato por quê porque é chato fazer contrato tá todo mundo animado tudo vamos lá parceria vai dar tudo certo no começo tudo é legal tudo é maravilhoso depois de um de anos depois que você tá ganhando dinheiro que o dinheiro começa a entrar o dinheiro começa a entrar pesado aí as coisas começam a complicar então passa um contrato fala assim olha é vamos fazer um contrato cara porque ó a gente é amigo às vezes até amigo né a gente é amigo então vamos fazer um contrato porque amigos amigos negócios à parte aí fica tranquilo para você tranquilo para mim né já vi muito caso de amizade acabar por causa disso eu sei que tá tudo legal é chato mas vamos fazer vamos fazer aí fica legal dá um papo assim sabe pega lá o como fazer amigos influenciar pessoas e faz ali as técnicas para você falar do contrato a não ser que você não conheça bem o cara aí tudo bem faz sentido você falar direto já tá bom então é isso galera obrigado aí pelo vídeo comentem aqui embaixo eu vou tentar postar bem mais vídeos aqui de coprodução de lançamento de curso nesse canal tá eu vou abrir um outro canal galera que é para como ganhar dinheiro na internet então a galera que não é da coprodução de agência tudo mais o conteúdo vai começar a ser postado lá beleza então como ganhar dinheiro com o celular aplicativos que pagam essas coisas eu vou lançar daqui a pouco esse canal aí beleza então gente forte abraço valeu mesmo se você quiser o contrato só clicar no link abaixo entrega imediato menos de 50 reais em olha só em ou faz seu próprio contrato me chama aí também para trocar ideia beleza vou deixar meu whatsapp lá no site lá também pensei vou atualizar o site do meu whatsapp clica lá bora bater um papo tchau tchau